Reviravolta, justiça internacional recebe todas as queixas, crimes que estão acontecendo no Brasil. Tudo que está acontecendo no Brasil, que está sendo rasgada a Constituição nos olhos de todos os brasileiros, agora está sendo levado para o exterior para que tenha uma outra ótica. A questão é, muitas pessoas entram e dizem que isso não vai dar em nada. Outras pessoas dizem que isso vai ser isso ou aquilo. Nesse vídeo você vai entender o que, a importância disso. Porque você não está entendendo. Várias pessoas já entraram aqui no comentário colocando ali, isso não dá em nada. A ONU não presta para nada. A ONU é de esquerda. Não vou fazer nada. Blá, 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 blá. São as pessoas que não sei se não assistem os nossos vídeos, não sei se não querem aprender, não sei se falta humildade para ouvir o que as pessoas, outras pessoas estão dizendo, mas elas estão naquele negativismo total. Então peço para você, sinta, escuta o que eu tenho para te dizer. E depois que eu fizer o vídeo, vou fazer esse vídeo em 20 minutos, no máximo. E se você chegar no final desse vídeo e você continuar dizendo que não serve para nada, não presta para nada, tudo bem. Ao menos você vai ouvir um outro lado que vai te explicar o que realmente vai acontecer com essas denúncias que estão sendo levadas para o exterior. Meu nome é Fábio, aqui do canal Vida Gringa. Se você não está inscrito no canal ainda, dê essa força para a gente aí. Vai, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos, joga no grupo do WhatsApp, Telegram. Vamos chegar ao máximo de pessoas possível, porque eu estou vendo muita gente com essa cabeça. E isso aqui é um problema. Se as pessoas não entenderem que essa denúncia que está sendo levada para o exterior, se eles entenderem que isso não vai dar em nada, é porque essa pessoa realmente não está entendendo da política, e nós precisamos ajudá-la, porque ela está sendo contaminada pela falácia do próprio Lula, para que ele não tenha um desafio, para que ele não tenha alguém brigando com ele. Ele quer a nossa desistência. Ele quer que você desista. Ele quer que você deixe de acreditar. e eu vou mostrar para você, vou provar para você a importância e o resultado que nós teremos. Então é importante que a gente assista até o final. E se você quiser ajudar a gente financeiramente, para pagar o nosso estúdio, computador, internet, tudo isso, está aí, ó, vidagringapix.com. Vamos lá, primeiro eu quero mostrar alguns vídeos do Girão. O senador Girão fez alguns vídeos. Vamos colocar esses vídeos para tentar contextualizar tudo o que está acontecendo. Basicamente, os nossos senadores e deputados e vários brasileiros, eu não pude ir porque o que eu fiquei sabendo já era muito tarde. Sexta-feira eu sou muito ocupado, não tinha como pegar o dia de descanso. Por exemplo, você pode ver que eu continuo aqui fazendo vídeo com você. Não pude ir, infelizmente. Se eu soubesse com mais antecedência, eu poderia ter ido, mas tá bom, não pude. Então eles pegaram toda essa denúncia, tem que ser 50 páginas. Então eles pegaram, sei lá, nós deveríamos ter 200, 300 páginas. Fizemos um resumo em 50 páginas de todas as coisas erradas que estão acontecendo no Brasil. Todos os crimes à humanidade. Todos os crimes estão ali. Por exemplo, a questão do rapaz com autismo que estava preso, crianças, senhoras. Ou seja, toda essa coisa errada que está acontecendo no Brasil foi levada para o exterior. Então vamos entender aqui o que o Girão fala aqui e a gente vai contextualizar tudo. Vamos lá. Irmão brasileiro, quinta-feira, dia 20 de julho. Eu sou Eduardo Girão, estou senador pelo Ceará e embarcando agora. Para Nova York, onde amanhã nós temos um compromisso muito importante com o embaixador Sérgio França Danese, que é o chefe do escritório do Brasil na ONU, onde nós vamos entregar com um grupo de parlamentares brasileiros é uma denúncia formal ao Comitê de Direitos Humanos. Então nós teremos aí a participação de 52 parlamentares do Brasil, entre deputados e senadores, signatários dessa denúncia. Nem todos estarão presentes, porque esse momento é um momento de recesso parlamentar. Inclusive, nós estamos indo, obviamente, com as expensas aí do nosso bolso e sem custo nenhum público, mas não podemos adiar devido ao gravíssimo momento que vive o Brasil de violação dos direitos. A começar pelas pessoas que foram presas, mais de 1.500 brasileiros, sem direito à defesa, sem acesso aos autos, no primeiro momento, crianças, idosos, até anteontem, autista, preso mais de seis meses. Semana passada, uma mãe que estava presa com o pai, os filhos sendo criados aí pela irmã. Então, uma série de arbitrariedades que a gente está vendo e nós relacionamos com um documento aí de mais de 40 laudas. E vamos entregar para o conhecimento do mundo. Eu acho que não temos mais o que esperar, porque o Brasil, infelizmente, passa por tudo, menos uma democracia que a gente vive. Então, como tem o nosso patrono do Senado, que é Rui Barbosa, que diz que a pior das ditaduras é a da toga, é a do judiciário, porque ninguém tem a quem recorrer. E a gente está vendo um alinhamento dramático do poder judiciário no Brasil, do Supremo Tribunal Federal, do TSE, com o governo federal. Então, nós temos que levar isso para outros países. E não vamos parar, para que a verdade possa triunfar e o direito das pessoas sejam respeitados. Quem errou, quem danificou o patrimônio, deve pagar. Seja de direita, de esquerda, de centro, infiltrado, quem quer que seja. É por isso que existe uma CPI do parlamento que, embora esteja sendo vergonhosamente blindada pelo governo Lula, não está deixando a gente investigar, ocupou uma CPMI que não queria que existisse de jeito nenhum. Inclusive, colocou lá parlamentares que nem sequer assinaram a comissão parlamentar de inquérito, que é um instrumento notório da minoria, da oposição. Mas ali é que é o espaço para a gente fazer a investigação e cobrar punição. Mas o que a gente está vendo no Brasil é outra coisa, menos democracia. E é por isso que nós precisamos, pela violação, inclusive, de acordos internacionais, civis e políticos, que o Brasil é signatário, nós vamos fazer essa denúncia. Deus abençoe, muita paz e que... Bom, vamos tentar aqui te ajudar a entender uma coisa. Vamos lá. Então, os brasileiros estão levando essa denúncia para a justiça internacional. Mas, Fábio, a ONU, essa galera, essas cortes, eles não têm jurisdição no Brasil. Certo. Você não vai pegar o cara da ONU e vai prender o Lula. Não, não tem como ele fazer isso. Não tem jurisdição para isso. Não tem. Então, para que serve esse negócio? A ONU é de esquerda. Como é que a ONU vai ajudar o povo brasileiro se eles são de esquerda e o que está acontecendo no Brasil é esquerda? Sempre falei para você tentar dividir. Eles não são simplesmente de esquerda. Eles são globalistas e o Lula é comunista. Então, eles não são aliados. Essa é a primeira coisa que você tem que entender. Segundo, vamos pensar na Venezuela. Claro que a Venezuela não é como o Brasil. A Venezuela, o presidente, o ditador venezuelano, ele conseguiu fazer o que o Lula não conseguiu. Eu fiz um vídeo, me parece que ontem ou ontem de ontem, onde o Marcel Van Hatten, ele dizia que o arrependimento do petista era que eles não conseguiram se infiltrar nas forças armadas e tomar as forças armadas para eles. Tanto é que a Dilma, ela tentou dar um golpe de Estado quando foi impeachmada, mas as forças armadas falaram que não. Não, a gente não vai fazer isso. Nós não vamos fazer isso. Está maluca? Entendeu? Nós não somos contigo. Então, ali você viu a diferença. A grande diferença do que estava acontecendo. Então, a gente vê que o próprio Marcel Van Hatten falou isso e nós sabemos disso. Nós sabemos o que aconteceu. Então, na Venezuela, eles conseguiram. Eles conseguiram dominar as forças armadas, conseguiram fazer com que as forças armadas fossem sua pária. E quando tudo isso aconteceu na Venezuela, como que você ficou sabendo? Como que você ficou sabendo o que acontecia na Venezuela? Como é que você ficou sabendo que a Venezuela virou um país totalmente comunista, totalmente autoritário, aonde o povo estava sofrendo, aonde não existiam mais eleições justas, aonde realmente Hugo Chávez e Maduro tomaram poder? Como é que você ficou sabendo disso? Por quê? Vamos lá. Porque democratas, amigo, os candidatos que fugiram da Venezuela levaram uma queixa para as cortes internacionais. Mas Fábio não adiantou de nada. Eles levaram as queixas para as cortes internacionais. As cortes internacionais divulgou no mundo todo as crueldades venezuelanas. Nós ficamos sabendo, mas não resolveu nada. A Venezuela continua Venezuela, o povo continua sofrendo, nada aconteceu. A única coisa que aconteceu é que agora todo mundo sabe que a Venezuela é um país onde o povo sofre, é um país que não tem nenhum direito dos humanos, não tem mais nada que presta. Só isso, Fábio. Mas ninguém conseguiu resolver. Aí que está a diferença. Por quê? Porque foi tarde demais. Tarde demais. Se as forças armadas na Venezuela não fossem aliados ao Maduro, uma vez com essas queixas chegando à Venezuela, onde o presidente Donald Trump apoiou o Gaidon, onde o mundo todo apoiou os outros, se as forças armadas venezuelanas fossem globalistas, o Maduro já estaria preso há muito tempo. Ele só não foi preso porque todos foram tomados. O Brasil não está no mesmo nível da Venezuela. O Brasil não está. Então, se nós levarmos essas queixas para o exterior e o exterior conseguir comprovar que realmente isso está acontecendo no Brasil e mostrar para o mundo todo essa pressão internacional pode fazer, sim, com que tudo se resolva no Brasil. Por quê? Porque no Brasil nós não temos simplesmente tudo dominado. Nós fizemos um vídeo mais cedo hoje falando para você que as forças armadas não estão com o Lula. Ao menos 80% das forças armadas não estão com o Lula porque eles acreditam que o Lula é comunista. Então, no Brasil é muito diferente da Venezuela. Por quê? Se o que aconteceu na Venezuela, se conseguimos mostrar o que está acontecendo no Brasil e o mundo mostrar, o Lula não vai conseguir dar um golpe como fez o Hugo Chávez. O Lula não vai conseguir dar um golpe como fez o Maduro. Não vai conseguir. Então, nós temos que botar o pé no chão para entender o seguinte. Nós não podemos, eu acho que eu repito isso todo dia, não podemos ser oito e nem oitenta. Nós não podemos chegar a pegar uma matéria que os nossos deputados e senadores estão levando isso para a corte internacional e você ser o primeiro a dizer, ah, isso não vai dar em nada. Porra! É muito desanimador. É muito ruim. As pessoas fazendo as coisas com a estratégia, querendo ir a algum lugar que realmente possa recorrer, porque no Brasil não tem para onde recorrer, porque é a Suprema Corte fazendo, e você reclamando. Só reclamando. Poxa, vamos entender a intenção. Você acha que todos os nossos senadores que estão lá, todos os nossos deputados que estão tão burros? Não. É uma estratégia. É mostrar para o mundo o que está acontecendo. É chamar a atenção e sabendo que o Brasil não está perdido ainda. Se o Brasil não está perdido ainda, se a gente conseguir fazer que o mundo todo veja o que está acontecendo no Brasil, pode ser que tudo se resolva. Pode ser que haja uma pressão internacional para que o Alexandre de Moraes libere essas pessoas, liberte essas pessoas. Isso pode acontecer. Agora, eu não estou aqui para dizer que não vai acontecer. Eu não estou aqui dizendo que, poxa, isso agora vai prender Alexandre de Moraes, vai prender Lula, vai prender... Não é isso. Nem 8, nem 80. É pé no chão. É entender o que está acontecendo. É entender que o que eles estão fazendo é muito bom entender que só conhecemos o que está acontecendo na Venezuela porque deputados e senadores da Venezuela fizeram o que os nossos deputados estão fazendo agora. Só que fizeram tarde demais. Nós estamos fazendo na hora certa. Se escalar mais ainda as coisas, a gente pode ter aí o segredo, o trunfo para liberar o Brasil. Então, vamos entender essas coisas. Vamos olhar de outra forma. Vamos ver essa aqui também, que o Girão falou mais um vídeo aqui. Esse aqui. Vou ver esse aqui. Vamos lá. ... ideológico, político. E nós não vamos aceitar isso. Então, de forma orbeira, pacífica, nós vamos caminhar pelo mundo e caminhar dentro do Brasil. Eu acho que a gente precisa, dentro do Brasil, voltar às ruas. Temos que voltar às ruas. Juntos. Hora certa, vamos voltar às ruas. ... liberdade, democracia no Brasil. São valores do povo brasileiro conquistados com muito suor, com muitas lágrimas e com sangue. Então, só agradeceria a todos vocês que organizaram o IES Brasil, tantas organizações aqui, num país que tem jornalistas com passaporte bloqueado, rede social derrubada, derrubada, como tem hoje o representante deles daqui, um deles, que é o Paulo Figueiredo. Nós temos parlamentares presos políticos. Nós temos centenas de brasileiros. 1.500 foram deles que a gente veio tratar hoje aqui sem direito à defesa. Os seus advogados sem acesso aos autos. Barbaridades que estão acontecendo no nosso país. E a gente não vai ficar assistindo isso. Estamos no Senado, que está hoje de joelhos para essa situação. É um dos corresponsáveis por isso. Corresponsável. E precisamos da população para nos levantar. Isso. Isso é a grande realidade. Exatamente. Precisamos levantar, não é abaixar. ... o papel do mundo. A gente sabe que o Brasil é o coração do mundo, a pátria do evangelho. E temos uma missão importante, não vai ser alguns ditadores que vão nos parar. Exatamente. Muita fé, com amor, com coração, com ética, fazer o nosso trabalho em favor do Brasil. Então, parabéns e muito obrigado por esse momento emblemático, inesquecível que vocês estão proporcionando para a gente nessa tarde aqui em Nova Iorque. Muito obrigado. Agradecer a todos que estiveram conosco, desde de manhã acompanhando. Alguns estiveram de manhã, outros à tarde, outros conseguiram passar o dia todo para a gente fazer esse... Infelizmente... Infelizmente, pessoal, eu não pude ir, né? Mas o Gerão falou bem. A gente está na hora da gente começar a ir para a rua. Logo, logo vai chegar essa hora. A gente vai falar para você. E não podemos cair naquilo que o Lula quer que a gente caia. Ou seja, na negatividade, no pessimismo. Não vai dar nada, não vai dar nada, não vai dar nada. Cara, tudo que a gente fala, a pessoa não vai dar nada. Pô, espera aí. Você é o infiltrado? Você está contra o Brasil? Você quer que dê errado? Qual o seu problema? Eu estou explicando para você o que está sendo feito. O problema é o seguinte. É que eles estão fazendo uma jogada. E a jogada é para mostrar para o mundo o que está acontecendo no Brasil. Aí, como a pessoa quer que... Porque o cara que diz que não vai acontecer nada é o cara do imediatismo. Ele quer levantar uma varinha mágica. E acontecer agora. Isso não vai acontecer nunca. Não existe imediatismo. Problemas tão complexos, o cara quer resolver com uma varinha mágica. Não existe isso. Por ele querer resolver com uma varinha mágica, o que acontece? Ele diz que não vai acontecer nada, porque ele não consegue ver o que vai acontecer. Ninguém está dizendo que A, B e C serão presos com isso. Não é isso. Não é para isso que isso está sendo feito. Estamos fazendo isso para soltar as pessoas que estão presas e levar para o mundo uma conscientização do que está acontecendo no Brasil. Isso será feito. Isso será feito. Cada vez mais. Eles vieram para os Estados Unidos, depois vão para a Europa, vão para todos os outros, para as outras cortes internacionais, para colocar ali as denúncias. Então, nós temos que aplaudir essas atitudes, temos que entender que essas atitudes são boas e temos que ver as expectativas de cada um. Se as suas expectativas é de que todo mundo vai ser preso, isso não existe. Ninguém está falando que isso vai acontecer. Tá bom? Então, vamos acreditar e vamos entender o porquê dessa coisa. Entendeu? Se eu estou fazendo uma escada para chegar no terceiro andar e você está esperando que eu faça uma escada para chegar no vigésimo andar, você vai se decepcionar, porque essa escada nunca vai chegar no vigésimo andar. Eu estou fazendo uma escada só para três andares. Então, o que está sendo feito é para algo específico, não para aquilo que você está pensando que fosse uma avalia mágica que vai mudar o Brasil, mudar o mundo. Não é isso. vai conscientizar o mundo do que está acontecendo. E nós precisamos fazer mais vezes, mais vezes, até que realmente se torne uma bola de neve que vem aumentando, 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 aumentando até o ponto que a pressão será tanta que eles terão de frear. Porque a gente não tem mais para onde ir. Vamos recorrer a quem? Ao Alexandre de Moraes? Vamos recorrer a quem? Ao Barroso? Não tem para quem recorrer. Temos que recorrer às cortes internacionais. Entendeu? Então, Deus abençoe a todos vocês. Que vocês tenham um dia maravilhoso. Coisas ótimas aconteçam na sua vida nesse sabadão. Não esqueça de compartilhar com seus amigos, dar o seu joinha, se inscrever. E se você ficou até o final, bota ali Eu amo o Brasil. Eu quero ver no comentário. Dessa vez, não coloca no comentário aqui, não. No chat, não. Coloca no comentário. No comentário. Não no chat. No comentário. Eu quero ver comentário você botando Eu amo o Brasil. Se você botou Eu amo o Brasil, porque você assistiu até o final. Tchau, tchau. Te vejo às quatro da tarde. Um abraço. Tchau, tchau.